E sabem que dia é hoje? É mesmo dia de unboxing e de book haul outra vez e desta vez não é uma mas uma duas três acabadinhos de chegar pela mão do carteiro vamos abrir? The Crow Girl do Eric Axelsund e aqui atrás tem um bocadinho de cola este livro foi-me recomendado era por várias pessoas do booktube e então eu decidi mandar vir em inglês porque eu leio tudo em inglês exatamente e este é um estava só a confirmar se realmente era aquilo que eu achava que tinha comprado em português existe existe publicado três livros este esta versão em inglês tem os três livros todos num só dá-se uma casinha assim um bocado grande e a capa se calhar não é tão creepy como a portuguesa mas é interessante no mesmo The Bone Season é um livro de fantasia e é pouco mais aquilo que eu sei sobre ele está em muito bom estado tem as páginas um bocadinho amarelas mas não é nada que não me incomode tem um bocadinho de pó mas de resto está como novo a espinha está um bocadinho pronto vê-se que foi que foi lido pelo menos uma vez ou duas e depois o segundo livro da mesma série The Mime Order ambos da Samantha Shannon e este então está mesmo como novo a espinha está lombada me need a chamar a espinha por causa da Spine em inglês e está em excelente estado e são os dois do mesmo tamanho eu gosto de que eles sejam do mesmo tamanho e depois por último é mais pequenino do que eu estava à espera que é o Books of Blood do Clive Barker são livros de terror ok o hardcover é igual a a jacket eu comprei em hardcover porque não existem muitas versões deste livro isto é também é um também é um bind-up dos três livros de sangue e aparentemente está em bom estado as páginas um bocadinho amarelas aqui a jacket é a jacket é a jacket está um bocadinho rasgada aqui atrás mas de resto o livro parece-me estar em ótimo estado e uma dica do Clive Barker aliás estes próximos vão ser todos livros deste autor oi o que é que se passa aqui ok marcador de livros esquisitos alguém pôs um pedaço de papel dentro do livro não faz parte das coisas mais estranhas que eu encontrei dentro dos livros mas anda lá perto depois eu um cabelo yark enfim isto sim faz parte das coisas mais esquisitas que eu encontrei dentro de um livro um cabelo que não é meu este é The Thief of Always também do Clive Barker o livro não está muito direito mas é um livro já também antigo é que giro este até é ilustrado eu tenho a ideia que este deve ser para crianças e haviam várias edições e eu escolhi esta achei que era a capa assim mais engraçada depois outros hardcover e se vocês já seguem o canal já há algum tempo já sabem que eu normalmente não não peço hardcovers prefiro paperbacks mas no caso dos livros do Clive Barker simplesmente não havia disponível em paperback em segunda mão e este eu comprei dois livros pelo preço de um e em hardcover fantástico é o Weave Whirl e Cabal é também hardcover o hardcover é por dentro é igual a sleeve e tem uma letra de tamanho normal as folhas estão um bocadinho amarelas mas pronto livros em segunda mão mais um livro gigante quanto é que isto tem e 700 e tal folhas para que tantas folhas em branco no final do livro faz sentido 768 e desta vez desta vez é sem unboxing simplesmente porque eu já fiz o unboxing destes livros todos e não gravei shame on me vou começar por From Hell and Its Companion do Alan Moore misturado pelo Eddie Campbell é um livro de banda desenhada e o seu Companion que é mais uma série de páginas páginas mas é um livro só sobre mais alguma pesquisa que foi feita para criar o livro e mais alguns desenhos que não ficaram no livro de banda desenhada uma vez consigo tirar da caixa o Alan Moore é um dos autores de banda desenhada mais conceituados e o From Hell que isto tudo é só banda desenhada isto tem umas mil e tal páginas é sobre os crimes do Jack the Ripper em Inglaterra e é simplesmente divinal eu li acho que foi este ano ou se não foi o ano passado por esta altura como podem ver a banda desenhada é toda a preto e branco cheia de pequenos detalhes com imenso texto como é hábito nas obras do Alan Moore e eu encontro estava em promoção por metade do preço no book depository há uns tempos atrás e eu apesar de ter prometido que não ia comprar mais livro na altura tive que quebrar a minha promessa a mim própria e comprar porque é um livro que eu já quero há bastante tempo e eu queria quando comprasse o livro comprar também a versão com o companion porque interessa-me bastante e por isso mesmo aqui está também vou completar uma encomenda que eu já fiz há algum tempo e já vos mostrei os outros dois livros é um terceiro livro da Shirley Jackson que é o The Haunting of Hill House eu já mostrei um livro de contos e mostrei o We Always Live in the Castle e qualquer um deles são nestas edições da Modern Classics da Penguin e estou com muita curiosidade para ler porque eu gostei imenso dos contos de Shirley Jackson depois um livro que eu tinha que eu comprei que eu comprei já em pre-sale e por acaso não veio nas melhores condições veio do Book Depository mas veio ele deve ter passado por alguma máquina de que o amas escobas tanto porque ele aqui está um pouquinho estragado e aqui também eu quando abri a embalagem fiquei tão triste que que nem eu queria mostrar mas mas está aqui para mostrar-vos isto é uma sequel de uma série que eu falei na Intimidating TBR Tag e saiu este ano do Cart Nicks é uma série de fantasia e que eu estou com muita curiosidade para ler depois a Joca tinha este livro para trocas e vendas que é o The Casual Vacancy da J.K. Rowling e ela foi uma simpatia e ofereceu-me o livro obrigada Joca e eu estou com muita curiosidade para o ler também e por último tenho dois livros de contos do Roald Dahl eu acho que eles ficam tão geros assim lás a lás porque as fotografias parece que se complementam não sei se é intencional ou não mas fica bem o primeiro é The Complete Short Stories Volume 1 que vai de 1944 em 1953 são vários contos do do autor penso que não sejam contos de infância são outro tipo de contos que ele também escreveu e o segundo o volume dois tem contos de 1954 a 1988 conhecem algum destes autores já leram algum destes livros digam nos comentários e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau